Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Dani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso requeijão cremoso em apenas dois minutos. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de 300 gramas de ricota fresca, 100 gramas de mussarela ralada, uma xícara de chá de leite bem quente, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, meia colher de chá de sal. Aqui no liquidificador eu vou colocar a ricota, a mussarela, a manteiga ou margarina, o sal e o leite bem quente. Vou bater por dois minutos, vamos lá? Prontinho, já bati. Vou colocar nesse recipiente. Olha isso pessoal, que delícia! Olha isso pessoal, depois que o nosso requeijão for para a geladeira, ele fica bem mais cremoso. Qual é o rendimento desse requeijão? Ele rende 600 gramas de requeijão cremoso. Então eu vou tampar ele e vou levar na geladeira por no mínimo 6 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que passar esse tempo, ele estiver bem gelado, eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Nosso requeijão cremoso já gelou. Vou mostrar para vocês como que ele fica. Olha isso pessoal, que delícia! É muito, muito saboroso! Ah Nani, qual que é a durabilidade do requeijão cremoso? A durabilidade do requeijão é de 5 a 7 dias na geladeira em potes bem fechados. Vou passar o requeijão aqui nesse biscoito. Olha a cremosidade desse requeijão. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E deixem o seu joinha. Até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho